Tanto para quem escreve, tanto para quem está observando o que a pessoa escreveu, é deixar a sua história e saber a história dos outros. É você saber seu antepassado, saber sobre as coisas do mundo, saber sobre o que as pessoas pensam. Ler é basicamente viajar no passado. Luan, quando é que começou o seu interesse pela literatura? Bem, meu interesse começou quando eu era muito jovem, foi quando eu peguei esse colecionável de animais aqui. Eu devia ter em torno de uns 6, 7 anos, aí eu comecei a colecionar, colecionar, não aguentei mais e fui colocando os animais dentro do livro. E tinha muita informação, eu li muita coisa, eu li a região que eles habitavam, comportamentos, entre várias outras coisas, isso foi me incentivando muito a ler histórias, a ler contos, a ler várias outras coisas que existiam na época. A gente sugere que a literatura te tira do caminho, tira do mundo real e te coloca num mundo de fantasia, em que você não tem limites. Você me falou de um caminho inverso, como é que rola isso aí? Eu tenho um jogo que eu gosto muito, de uma saga que existe uma crônica de vários jogos que a gente joga, chama Assassin's Creed. Eu joguei muito esse jogo durante um tempo e ela contou a história de Altair, num período medieval, o primeiro que eu joguei. E a gente fica jogando essa história e vai passando por vários locais e várias regiões e enfrentando vários tipos de inimigos. Só que a história não ficava completa por si só. Tinha vários pontos faltando, vários personagens importantes que a obra não tratava como deveriam ser tratados. Então, eu procurei o livro, tanto que o jogo te força a procurar o livro. E nele ele abre totalmente minha mente, contou várias pessoas, várias formas, vários motivos, o que levou aqueles personagens a fazerem aquilo. Tanto complementou o jogo. Você viu, assim, você sai do mundo virtual e o livro te traz para um mundo mais concreto, mais real. E eu lembro que quando eu peguei o livro eu fiquei muito feliz, porque eu consegui entender o jogo como um todo, né? E foi incrível e fantástico, porque as cenas que o livro falava, eu já estava lá no jogo. Eu sabia os locais, eu sabia as imagens que eu havia visto. Foi muito bom essa experiência. Essa é uma prática que você faz com outros livros? Por exemplo, você vê filmes e depois você vai confirmar nos livros? Um exemplo também foi Narnia, tanto que é o livro que eu recomendo, muito bom, gostei. É um livro que eu gostei muito e me pediram para eu ver o filme primeiro, para depois procurar o livro. Porque se eu lesse o livro primeiro, ia ficar faltando as cenas do filme. Falaram que eu ia ficar com raiva do filme e tal. Então, eu vi todos os filmes e comecei agora a ler o livro. E é muito legal esse complemento que o livro dá, que você vê que realmente está ajudando na leitura. O que a leitura, ou a literatura, ou o mundo fantástico da literatura, em que ela contribui para que você seja a pessoa que você é? O Pequeno Filósofo, de Gabriel Chalita. Bem, foi um livro que eu posso citar que mudou totalmente. criou a minha personalidade, porque nesse livro é um menino jovem, né? Ele não tem uma idade muito grande, mas ele critica os momentos da vida. Aquele momento que passou alguns segundos atrás, quando você me perguntou sobre os jogos, ele já passou. Eu não posso mais voltar nele. O que eu fiz naquele momento é o que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, esse livro me ajudou muito a compreender quem eu sou, o que eu sou. E eu acho que é através da literatura, do conhecimento, do que as pessoas passam para a gente, que nós criamos nossa própria personalidade. Você tem uma... você está no ensino médio agora, né? Mas você tem certeza ou certeza sobre a profissão que você vai seguir. A literatura te ajudou a definir o que você quer fazer em termos de nível superior, na faculdade? Eu lembro de ter visto um filme e procurado um livro para poder observar e contar a história de um advogado, de como era ser um advogado, a vida que o advogado tinha. E quando eu fui lendo o livro, e é uma história verídica, né? O cara que eu vi, procurei na internet o livro para ler. E o cara contando o que ele passou, eu olhei para mim mesmo e falei, eu quero essa profissão para mim. Foi através do que ele viveu, o que ele escreveu, eu decidi o que eu gostaria de ser. Bacana! Luan, quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Claro, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado.